A minha família Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do carvalé A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do carvalé A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Ajeita as suas malas E daqui a pouco Pode abrir as roupas que hoje Eu vou te assinar A minha família vai me desatar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do carvalé A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga Andrade Downloads Eu vou tirar você do carvalé A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você Obrigado pelo carinho, Deus abençoe Puxa o sol e vai Puxa o sol de uma descoça Puxa o sol Pode arrumar as malas que eu tô indo agora Ali tirada aí Pode vestir as roupas Por isso que eu falo Cuidado com essas caminhadas sujas A minha família vai me desatar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do carvalé A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser Eu vou tirar você do carvalé Esse refrão é muito forte Fala uma verdade bonita Eu baixei a minha mulher A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do carvalé A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do carvalé A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Vai ser a mulher da minha vida Ouro A partir de hoje tu não é mais rapariga As contoem-a-me só e eu adoro lá Obrigado.